Fala galera, eu sou o Todd, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Metalaw, que dessa vez eu vou me tornar o Imperador Mikael Kaiser. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você quiser participar de um vídeo, é só entrar no meu grupo do Discord. Lá eu aviso quando for gravar e coloco o link do meu servidor VIP. E tô pensando seriamente em jogar em live com vocês. Agora sim, bora pra partida, que começa com o cara ali fazendo um gol. Já no recomeço da partida, o cara de King usou o Zig Zag, mas eu já usei o meu Dash aqui pra poder defender essa bola. Os cara me deixou livre, então usei o meu Kaiser Impact atrás do meio campo. Eu vi que os cara tava muito fácil de fazer o gol, então resolvi ligar minha MetaVision. Foi a fazer um gol, mas eu autodrib trolou. Mas o Mano de Gênios fez um golzinho pra nós. Mas um Zig Zag defendido com sucesso. Mesmo tendo jeito de fazer um gol normal, usei o Impact porque eu sou o Kaiser. Mas uma recuperada de bola insana, então já aplico a famosa Bica mais Dash. Então fui virar bike. Mas pra compensar, fiz um golzinho padrão. E acabou assim mesmo. Próxima partida, um 2v2 com o Chris. A partida mal começou e o Chris já marcou. No recomeço da partida, o cara mandou esse bombom de wildcard e fez mais um gol. Então comecei a pedir passe pro Chris mandar o passe aqui pro meu Lighting Impact. Chegou no gol, é gol. O Mano da wildcard é tentado, eu dei um carrinho um pouco atrasado. Fui dar um passe, mas perdi a bola. Eu adiantei meu carrinho, mas a bola passou direto e bateu na trave, olha que sorte. E agora dessa vez eu mando um passe realmente certeiro. O Chris usa seu Dragon Drive e marca mais um gol. Os cara marcou um gol, mas eu nem vi. O Chris faz um bugadão de bike e marca mais um. Mas o outro time é atentado no wildcard. Eu tentei dar um carrinho, mas foi gol do mesmo jeito. Eu com a posse de bola, o cara na minha frente. Então resolvi fazer a técnica mais óbvia de todos, que é dar um bicão e usar o dash. Mas eu vi que o cara tava tampando o gol e resolvi... Virar uma incrível bike, o cara vem me marcar e é gol. O cara foi usar o wildcard de novo, mas o Chris já ficou esperto. Então ele já lascou o famoso Dragon Drive, mas o goleiro catou, então sobrou comigo mesmo. Aí fiz o simples, usei meu Kaiser Impact e é gol. E eu acho que cabe mais, hein? Já peguei a bola. Aproveitei que meu chute carrega rápido e chutei dali mesmo e é gol. E a partida terminou assim, sete pra nós e os inimigos de quarto. Agora vai ser um 2v2 com os aleatórios. Que já começa como Todd, imperador do passe, deixou o cara na cara do gol. E aconteceu óbvio o gol. O cara veio feliz marcar um gol, mas eu salvei. Aí mandei meu passe perfeito. O mano devolveu, então fiquei livrinho na cara do gol pra usar meu incrível Kaiser Broqueado. E pra minha sorte, os cara errou logo em seguida. E ainda ganhei mais um passe. Mas esse mano me botou no bolso. Porque eles é bom pra defender, eles é ruim pra fazer o gol. A bola sobrou pra mim de novo. Famosa técnica do bicão mais dash. Um chute normal, mas é gol. Já cheguei passando o carrique nem louco e parti pro ataque. E com muito aperto ainda, consegui fazer esse gol. Então mais uma vez eu recupero a bola. Aproveitando que meu impacto bugou, vou ensinar a bike. Olha pra cima no talo, carrega seu chute até a metade e usa a bike. Mas se não der, você carrega um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mais uma salvada insana aqui. E mais um gol garantido, bom do impero que carrega o chute muito rápido. Mas a partida terminou assim mesmo. Easy. Mais um 3x3 com o Cris e aproveita e pega essa dica. Liga sua meta vision um pouquinho antes de começar a partida. Porque assim não vai ficar aquele crarão na sua tela e você pode roubar a bola facilmente. Bicão mais dash, a técnica mais clássica. E a meta vision me salva. Então já aproveitei aqui pra olhar pra cima, bicar a bola e usar meu incrível bike. A tela girou tudo, meu. O que importa é que foi gol. No outro lance eu acabo com o ataque dos caras e já mando um passe insano lá pro Cris. Ele não conseguiu virar a bike, perdeu a bola e nós tomamos um gol de brinde. No recomeço da partida resolvi fazer o óbvio bicão mais dash. Mas o cara continuou me seguindo e tomou esse chapéu insano. Passou direto aqui de novo, driblei mais um, dribrando geral aí. Eu tô aqui na cara do gol, vi o cara na frente do gol, me usei um impacto e do mesmo jeito é gol. Nada impossível. Bobeou na minha frente, roubei a bola. E como sou muito humilde, virei a bike pra esperar o cara chegar, mas não tem jeito, é gol do mesmo jeito. O Cris impede o ataque deles e mandou um passe insano aqui pra mim. Aí eu na cara do gol, mandei um chutão e é gol. O Cris roubou a bola dele e já passou pra frente pra fazer com a famosa bike insana. Dessa vez sem o bugadão. O time dos caras acordou, driblou geral e fez gol. E eles fizeram um gol de novo, mas agora não tem mais tempo e a partida terminou assim mesmo. Mais uma partida, só que dessa vez um, dois, v, um. Começo nervado porque tem uma skill que só funciona com o passe. Eu usei meu impacto sem querer, mas os caras falham no contra-ataque e pego a bola. Liguei meu throw aqui pra sair deles, mas eles me alcançaram rapidamente. Então resolvi dribrar geral, que não é difícil porque eles parecem noob. E agora é só fazer. E por causa de minhas incríveis habilidades, eu tive que fazer um gol comum. Já roubei a bola. E lá vai eu de novo, chutei a bola pra cima, usei a bike e dessa vez sim foi gol. Os nubizinho evoluiu no meio da partida e marcou. E já apliquei meu incrível case impact, goleiro ficou na saudade. Rapaz, nem acreditei, o cara acertou um dragondrive. Eu resolvi tentar ensinar o carinha a virar bike, mas ele é muito sonso e não conseguiu acertar não. E o safado fez um gol. Mas relaxa que eu ensino de novo, olha pra cima, carrega o chute sem ser no máximo e usa a skill, que vai ser um golaço. E essa bike tá lenta, hein? E a partida terminou. Mais um 2v2 nos aleatórios porque o 3v3 faliu. Já comecei tomando e o de card tá potente. Fiquei pedindo o passe e usei a skill na hora certa pra marcar esse golaço. O mano tentou fazer um gol, mas o goleiro catou. Bola sobrou comigo, então já resolvi virar aquela bike insana, passou pra todo mundo, é gol. E nós tomou esse golaço aí. Já pedi o passe ali pro mano. Lighting impact. No outro lance, já recuperei a bola aqui, então já apliquei meu passe insano. E na cara do gol, foi gol. No recomeço da partida, eu não esperava por essa e tomamos. E tomamos outra. Chegou a nossa chance de matar o jogo e... E você já sabe o ditado do futebol, quem não faz, toma, acabou assim mesmo. É meus amigos, agora vai começar o 5v5 lendário com os inscritos. E se você também quiser participar, já sabe né, meu servidor tá no comentário fixado e na descrição. A partida começa com o time Bacon Vermelhos, marcando um golaço de muito longe. Foi dar uma digitada aqui no chat, o time dos Bacon Vermelhos não tá pra brincadeira e mandou um golaço enquanto eu digitava. Mas agora chegou a hora do time azul acordar, começando por mim mesmo, que já fiz aquela famosa técnica do Bicão mais 10. Mas o Bacon passou tornado na Speed. Mas meu time acordou também e marcou um gol. O babão veio pra cima, mas eu salvei de novo, já carreguei meu incrível super passe. Mas pra nossa sorte, ele errou, que beleza hein. Enquanto eu esperava um passe, a bola passou mais rápido que o Fresh com esse golaço. No outro lance, os Bacon vacilou. Aí eu peguei a bola, já saí da marcação, mandei aquele perfect passe, geral livre, só correr pro gol. Eu vi o passe chegando pra mim, na cara do gol, Zeme Amira, Kays Impact, é um gol pra nós. Time Bacon Red veio com tudo pra frente, mas perdeu a bola. E com esse contra-ataque bolado, o Mano de King mandou um passe insano pro Mano de Kays Impact marcar pra nós. E acabou essa partida. Olha só o que temos aqui, mais um 5v5 com os inscritos. A partida começa comigo pegando a bola, deixando o cara passando direto. Já dribrei mais um, chapelei o outro, passei aqui, avistei o cara, já mandei aquele incrível passe insano, porque eu sou humilde. Ele se aproximou, chutou e é gol. Já roubei o passe do time vermelho aqui, tô dribrando os caras, procurando alguém pra mandar um passe insano. Já biquei meu passe lá pra frente. O Mano chutou e é gol pra nós, né? O time vermelho tomou um contra-ataque sinistro e o Mano chutou de longe e marcou mais um golzinho. Mas eles acordaram e conseguiram marcar um gol. Já mandei um passe ali pro Cris. Ele recuou a bola pra fazer essa incrível bike, foi um golaço. Cris atropelou, o time vermelho inteiro pegou a bola, mirou pro gol e é gol. No outro lance ali o Mano de Zubin Dribe impediu o ataque e mandou um passe lá pra frente. Peguei a posse da bola. Rapidamente várias pessoas bloqueou meu trajeto pra chutar pro gol. Mas assim que conseguir mirar já mandei o meu incrível Kaizen Impact. Nada é impossível para o Imperador. O Mano ali faz mais um gol pra conta. E com essa incrível linda bike, o pra cá fica 8x1 e termina o jogo. Então bora pra mais um 5x5 com os inscritos. Dessa vez o Kaizen resolveu virar zagueiro aqui junto do Vini. O Cris já chegou virando a bike pra fazer um gol insano aí. O Vini dá uma zagada, carrega a bola até lá na frente e faz um gol. Botaram a zaga pra dormir e fizeram um gol. No outro lance eu acabo com o ataque aqui do time azul. Bugamos tudo aí no canto. Pulei aqui, driblei os cara, passei direto. Aí fiquei bem livre pra usar meu Kaizen Impact e fazer um golaço. Olha a comemoração. Vida de zagueiro tá muito fácil. Fiz nada, mas os cara fez gol. Já recupera a bola aqui, bora pro contra-ataque. Já meteu no bicão. E o Mano da Respiração do Sol fez mais um gol. O Loirinho do Impact chutou e é gol, massacre demais. Os caras do time azul depois de um ano conseguiu fazer um gol. O egoísta do Sol fez de novo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. E a partida terminou assim mesmo. Já vai comentando o próximo personagem pra mim me tornar no próximo vídeo. Não se esqueça do like, tô ficando bolado. Se inscreve e ativa o sininho também, porque agora eu já fui.